Toda vez que você se expõe a uma coisa nova, ou seja, uma coisa que você nunca esteve ali, você nunca esteve presente, é absolutamente normal você sentir medo. Por quê? Porque aquela conexão neural ainda não foi feita ali no seu cérebro. Ou seja, você nunca se expôs àquilo. Aquilo ali é uma coisa nova e o novo assusta. A partir do momento que você começa a se expor mais vezes, o medo tende a ir embora. Como eu falei, o exemplo da direção é claro. Eu fui uma pessoa que eu venci o medo de dirigir anos atrás, mas eu sei que tem mulheres ainda que estão paralisadas por esse medo. Mas eu queria ser mais independente, eu queria dirigir, eu queria fazer mais coisas, eu queria ter a minha independência nessa área também, mas eu não consigo porque eu tenho medo. E eu sempre falo, o medo são conexões neurais ainda não feitas. Se você pegar uma pessoa que perde o medo de dirigir, a primeira vez que ela vai pegar o carro, ela vai se tremer toda. Por quê? Aí o medo, a ansiedade, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas a partir do momento que voluntariamente ela escolhe se expor, ou seja, hoje eu vou pegar o carro para dar uma volta, hoje eu vou pegar o carro e vou até a padaria que fica aqui dois minutos na minha casa. Você vai, vai com aquela sensação de medo, porém foi lá, constatou que nada aconteceu, ok, venho com esse dado, com essa informação para a minha casa. No outro dia, ao invés de ir na padaria, eu vou ali na farmácia. A farmácia fica dois quarteirões na minha casa, fica cinco minutos. Peguei o carro, fui lá, cheguei lá, vi que nada aconteceu. Dados para a minha cabeça, ok, nada aconteceu, eu voltei para casa. E assim a pessoa vai indo. Então de quarteirão em quarteirão, de distância em distância, o medo vai se esvaindo. Quando vê, ela já nem percebe mais. Na nossa vida acontece a mesma coisa. O rei Salomão, na Bíblia, ele fala que é melhor o fim das coisas do que o começo, né? Na Bíblia lá está escrito, é melhor o fim das coisas do que o começo. Por quê? Porque o nosso começo, ele sempre, ele sempre é difícil, gente. Começar coisas, sempre difícil. Começar coisas sempre te traz um medo, o medo da frustração, o medo do e se eu for e não der certo, o medo e se eu gastar, enfim. E por que que é melhor o fim das coisas? Porque o fim sempre justifica o meio e o início, né? O início de começar a empreender é muito difícil, porém o fim justifica se você fizer da forma certa. Se você parar para pensar, todo o início é difícil. Todo o início no emprego é difícil. Toda mudança de carreira é difícil. Todo pontapé inicial, se você sai do CLT e vai, começa a empreender é difícil. Porém, existem pessoas que deixam esse difícil paralisar. Ah, não, eu sei que vai ser difícil, eu já fiz todo um cenário aqui na minha cabeça e a partir desse momento eu decidi que eu não vou fazer o que eu devo fazer, eu não vou iniciar. Como o rei Salomão fala, o fim é sempre melhor que o princípio, porque o fim justifica, não é? Os fins justificam os meios, nesse caso aqui, o fim justificam os inícios. É sempre difícil, gente. Tudo é difícil. A vida é difícil. Vai de peito aberto e a pessoa que fica para trás porque tem medo de se frustrar. O que é a frustração, gente? A frustração nada mais é do que você colher dados. Dados. Uma vez que você se expôs a uma situação, mãe, eu tentei empreender, mãe, eu tentei trocar de emprego, mãe, eu tentei fazer isso, eu tentei fazer aquilo. Não deu certo. Consequentemente, você se frustrou. O que é que você tem a partir desse momento? Dados. Você tem um mapa de como não passar por aquilo novamente. E agora eu te pergunto, quem está melhor? Quem passou por uma frustração e tem um mapa de como não repetir aquilo? Ou a pessoa que nem se mexeu, nem se movimentou por causa do medo? Quem está melhor nesse dois cenários? Responda aqui pra mim. Na minha concepção, a pessoa que se expôs, se frustrou e hoje ela tem um mapa. Olha só, eu fiz isso aqui e não deu certo. A partir desse momento eu não vou fazer isso aqui novamente. A partir desse momento eu não... Então, assim, se a gente parar pra pensar, é tolice você se deixar paralisar por causa do medo. Se deixar paralisar porque você tem medo dos começos difíceis. Todo começo é difícil. Eu lembro, as pessoas me perguntam muito quando eu abro caixinha, como é que era a Inglaterra, como é que no começo, como é que foi. E eu sempre falo que foi muito difícil. Os dois primeiros anos foram muito difíceis. Chegar sem língua, sem a língua, tendo que trabalhar em subemprego, empregos ruins, trabalhar muito pra tentar ser alguém em outro país, num país estrangeiro. É muito difícil. Porém, existem coisas que... Existem não, a maioria das coisas na minha vida só aconteceram porque nós demos esse passo com medo mesmo. Eu dou graças a Deus por todas as adversidades que eu passei porque eu tenho essa postura na minha vida. Eu vejo, eu consigo identificar aquilo que vai ser difícil, porém, o medo da frustração não é uma coisa que me traga. Não deveria travar você também. Como eu falei, medo são conexões neurais que ainda não foram feitas na sua cabeça. Então, você precisa se expor mais àquilo que te dá medo. Quanto mais você se expor àquilo que te dá medo, menos medo você vai sentir. É uma regra clara e é uma regra muito simples, tá? Muito simples. Às vezes, já ouviram aquela frase clichê? Vai com medo mesmo? É assim. Você vai com medo, você volta. No outro dia, você vai com um pouco menos de medo e você volta quando você vê, o medo já foi. Assim como dirigir. Quando vê, aquela pessoa ali entrou no carro e nem percebeu e já andou uma hora. É assim que acontece. E aí Obrigado.